Música Meu nome é Luiz Alberto Heredia, tenho quase 60 anos e minha profissão é estofador. Já faz 47 anos que sou estofador, comecei com 13 anos de idade em Buenos Aires E faz 28 anos que estamos aqui em São Miguel do Oeste Porque eu tinha que sair de Buenos Aires por a crise financeira, econômica que tinha no ano 90 Aí eu tinha um primo aqui que já fazia mais 10 anos que estava antes que eu No ano 81 ele veio aqui antes da guerra para a Malvinha E me disse, olha, aqui a situação não está boa, mas tu tem ofício, tu tem profissão, vem ali E eu vim, na cara na coragem E minha primeira clienta, por sorte, em esse momento foi a Laura Gransotto Que tinha a loja Tendency Decorações Que ela tinha um sofá em tecido branco para fazer e ninguém queria fazer porque não sabia Eu não faço, me garanto E eu peguei e fez E ela gostou, adorou e me abriu as portas assim de clientela Hoje já, depois de 28 anos, tenho clientes daquela época Para mim o mais importante é cumprir com o cliente Satisfatoriamente no trabalho, horário, data de entrega Se eu tenho que trabalhar de noite, trabalho Se eu te digo, é quinta-feira, quinta-feira Olha, essa é uma profissão que eu aprendi com 13 anos de idade Mas eu gosto do que eu faço E eu faço com carinho E isso para mim foi muito orgulho E eu onde eu chego, oh, castelhano, oh, castelhano Quem que é o castelhano? O estofador Graças a Deus, São Miguel do Oeste me acolheu Eu trabalhei bastante, lutei muito O senhor se sente um pouco migavestino? Com certeza, com certeza porque São Miguel me acolheu Aqui nós temos tudo Eu sempre digo, aqui não trabalha, aqui não quer E graças a Deus, estamos aí vivendo Como eu digo, já estou quase com 60 anos, não sei E trabalhei muito Mas tenho orgulho do que eu faço De ir na casa de um cliente e me dizer Oh, castelhano, tu fez isso aí faz 15 anos, faz 10 anos Então, para mim é muito importante O senhor quer voltar para a Argentina? Olha, eu adoro a Argentina Eu quando posso, vou para Buenos Aires Que tenho família lá e tudo Mas eu já fui uma vez com minha mulher de férias Uma semana e a gente já quis voltar para aqui Vimos, visitamos, retornamos aos lugares que a gente gosta Mas a saudade de São Miguel é muita A paz, a tranquilidade, os passarinhos Cidade grande é muito louca Então, eu me sinto miguelestino porque eu adoptei São Miguel E aí Legenda Adriana Zanotto